Tudo bom minha gente, como é que estão? Espero que o som esteja saindo bem Eu estou com o ventilador ligado, que está fazendo 30 graus hoje Está muito quente aqui E tive que ligar o ventilador hoje Fazendo um vídeo aqui sobre esse produto que eu comprei Eu não sei direito o nome, não pesquisei Como aqui é tudo, não é falso Eu não sei, deve ser um sorvete, eu não pesquisei Mas ele tem um negócio de bolo aqui, espero que seja sorvete Que não seja de bolo Ele tem que ser gelado É a Ange, acho que é esse nome aqui Vou botar aqui HAGN-DAZS Não sei falar isso aqui A expectação de sorvete Vamos ver 470 ml Está no prazo de validade, vamos ver, espero que sim Está no prazo de validade Ele também é um negócio de papel Ele está meio amassado aqui, que eu deixei ele prensado no freezer E meio que prensou E meio que prensou Mas não afeta que ele é um alho plástico Tem essa tampa aqui Ele é carinho, gente Isso aqui custou vinte e poucos reais E vamos ver Disse para comer de colher Disse para comer de colher E tem esse outro lacre Um negócio meio espumoso, meio esquisito Estava nos coisas de sorvete Vamos ver Vamos ver É, essa espuma aqui Acho que é sorvete É, é sorvete só que meio derreteu Ele tem umas Negócio tipo bolo Hum Não é ruim não Ficou meio um milkshake com bolo Misturado É, não é ruim, mas é que está muito gelado Eu não estou acostumado a comer muita coisa gelada assim, então Dá um Dá um Gela Os dentes Mas é bom Lembrar muito Bolo de aniversário Com bolacha Biscoito Meio decepcionante Meio decepcionante Eu achei que tinha Que era um que vem com Com Morango Mas Excelente Não é ruim Não é ruim não É Podia ser uns 15 reais né Isso aqui Isso aqui é bom com coca Com refri Não é ruim Não é ruim Não é ruim Não é ruim Não tem muito o que falar né Que Cremoso Talvez seria melhor Congelado Mas eu não sei Estava no congelador Tirei agora Não faz Não faz nem 2 minutos Faz só o tempo para ligar o computador Mas bom Gostei É É Mas não tem muito o que falar Dessa vez Bom até É Bom vamos Então aqui né É Esses dias No ultimo vídeo que eu fiz Me mandaram dizendo assim ó É Que Tinha pouca gente vendo Pouca Pouco Muito dislike né Gente eu não faço isso por 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 profissão Nem por Talvez né Quem sabe um dia Mas eu não faço esses vídeos por profissão Eu faço porque Não tem nada para fazer Melhor Né Uma coisa assim que Embora Muita gente não gosta Mas eu Fiquei Eu Me senti mais a vontade né E Eu E Alguns tem edição Outros não né E antes eu fazia vídeo de música E tinha edição E demorava muito Uma música pra fazer Levava 5 horas né E Eu botei Tô tentando botar uma série nova aí né Mas tá difícil até mesmo pelo tempo e já vi que vai conseguir nem as outras né Com direitos autorais né Com direitos autorais eu não quero perder o canal né Embora não me rende nada mas já faz Faz Desde Faz Desde 2008 Se não me engano Em 2010 Em 2010 Que eu tô com esse canal aí né Então é muita coisa que eu fiz dentro dele né Claro O meu objetivo é ganhar a plaquinha de 100 mil né Não é ganhar dinheiro mas é ganhar a plaquinha de 100 mil Do YouTube não sei se ainda estão dando porque Tá um Desacerto aí com O canal né Com os canais também As diretrizes né Mas enquanto isso vamos lá Eu peço desculpa aí pra quem não gosta Sei que tem muito Tem muita gente aí pior que eu aí no No YouTube dando Né E Uma que me fez provar esses negócios aqui né Foi O cara lá pegou Né E Primeiro vídeo dele foi derretendo uma vela no maçarico e Foi aí que ele estourou né Derreteu uma vela no maçarico pelo amor de Deus Né Tem os Né Os Aqueles que pintam a cabeça de vermelho que Que Colora o cabelo Né Os 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 Né Os irmão N Lá que eu não posso falar senão Contudo as besteira que eles escrevem eles tem Poder de De tirar o canal dos outros do ar né Eu acho que uma vez eu falei mal do 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 FN né Que eu acho que você já sabe quem é E Simplesmente do nada um canal que eu tinha O outro né Não Um outro canal que eu tinha foi cortado né Isso que eu não tinha botado Muita coisa né Eu nem lembro que que tinha Mas eu sei que lá eu falei mal dele Que ele tava falando inglês né E o cara é brasileiro E E Simplesmente do meu canal saiu Então eu não vou me arriscar Mas você sabe quem é O carinha É O primeiro nome tem F O último tem N E pinta o Né E é meio Meio efeminado pra falar né E E E ele O canal dele tem né Tem o O Lá o Né Vários outros que só faz porcaria aí né Pelo menos pra mim não tem Até ofereço mais qualidade Embora não tenha qualidade né Pra demonstrar as coisas aqui no canal Né E Mas Cesar Nem Como diz o ditado Nem Jesus agradoso do mundo né E E É só aí A Luna Não Não trouxe mais aqui nos vídeos Porque Ela não Não bateu mais aqui na porta Não arranhou mais aqui a porta E eu não Abri pra ela né E Então ela não Né E Também Eu prefiro não expor porque Aí tem aqueles negócio da Proteção de animais Não sei o que Aquilo né Então já que ela não veio aqui Arranhar na porta Eu não 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 abrir né Então é Mas vou trazer ela assim Ela tá bem Tá grande Né Sempre com a Com a roupinha dela Né E E E vou continuar falando de religião também Né E dessa vez eu vou até Vou comer mais um pouquinho aqui né Aqui É bom mesmo gente isso aqui Lembra muito o bolo do aniversário E Vou falar de religião Vou falar agora de religião né Não Não tô atacando de religião nenhuma É a minha opinião É É o que eu passei pelas religiões Né Sou laico Graças a Deus Né Diferença do laico Para o ateu é que eu acredito em Deus Mas não acredito no sistema religioso Né E Dessa vez eu vou falar de uma passagem que eu tive Aliás foi a primeira religião que eu tive contato Que foi a Não sei Como é que vocês chamam aí Que foi a A religião afrodescendente A religião É Candomblé É Como é que é Como é que é Candomblé Candomblé Batuque É É Saravá É Como é que é isso Tem tantos nomes que Né E Macumba Né Casa de Macumba Já Já frequentei né E E Vou falar E não tenho medo Por causa que O que a gente vê lá Claro Né Assim como existe Existe Deus Existe o Mal né E E E lá Essas casas são voltadas Para o mal Alguns Né Ainda Praticam bem Né Bem que eu digo assim Né Pessoal está doente vai lá Apaga lá Pai de santo lá Passa uma galinha lá Passa uns pacotes lá Com Milho Torrado E Né Mas isso é tudo lógica Entendeu Isso tudo lógico Mas é mais voltado para o mal Tanto que eles tem lá Quem não Quem conhece sabe Quem não conhece eu vou dizer agora Que tem lá a linha de Exu né A linha de Exu É um legítimo Estatua do diabo Guampa Rabo Né E Eles fazem o mal Né Eles fazem o mal Ahm São voltadas para o mal Mas eu não vou falar disso Disso Dos Santos né Senão vai ficar uma coisa muito Chato né Aí sim Vão entender que eu estou atacando Né Mas é só para entender O tipo de Santos Tem uns que não tem Santos Mas a maioria Na casa onde eu praticamente nasci Né É Tinha Santos Né A Começou isso tudo em 1940 1950 Com a minha avó A minha tia A filha da Da minha avó mais velha A Minha tia Irmã Mais velha da minha mãe Filha da minha avó Claro Né Dessa que as vezes eu falo Que estava no hospital As vezes não Né Embora ela está em casa Está tranquilo Né Ela tinha uma hérnia Né Segundo que a minha avó conta Né Ela tinha uma hérnia E aí ela foi Aqui Sina Maria era Interior Né É interior ainda Mas era uma cidade pequena Era pequena naquele tempo Né Nem água encanada tinha Tinha que ir Lavar roupa É E Pegar água no rio No rio Vacacari Hoje é a barragem Né Que fica aqui perto de casa A barragem do DNOR Só para se situar Quem quiser olhar no mapa Né E aí Quem tem interesse Claro E aí Minha avó um dia foi no E a minha tia usava uma faixa Né A minha tia usava uma faixa No abdômen Que era a hérnia na barriga Né E ela foi no rio Né Que fazia tudo no rio Né Tomava banho Lavava roupa Pegava roupa comida Né Pegava para os bichos Né Hoje graças a Deus é água encanada Né Mas naquele tempo Há Cinquenta Anos atrás Né Mais até porque a minha mãe não era nascida Minha mãe tem cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinco parece E E E aí Tava filha da filha legítima filha filha biológica da mãe de santo da minha avó E aí Ah Ela chegou lá Minha avó né E tava lá filha de filha biológica de santo da minha avó Largando a sua ferida no rio né E a avó E a E ela veio A filha de santo da minha avó viu a minha tia Né Que era pequena E perguntou porque que a Que que ela tava com aquela faixa na barriga se tinha feito uma cirurgia O que que tinha acontecido E a minha avó disse que era uma hérnia E ela falou assim A minha mãe em Benzi Mas como a avó era da campanha né Que Do Deixa eu ver De Do Itaqui Né Lá do Itaqui Do interior de Itaqui Né Que ela veio pra Santa Maria que casou com o meu avô que era brigadinho né E meu brigadinho veio servir aqui na brigada né E aí ela veio junto E E aí a avó achou que era a benzedeira dele de campanha né Essa benzedeira aí Que E é outro tipo de De religião né Vamos dizer assim E Aí a minha avó levou lá Aí a minha avó chegou lá e E viu que era Batuque Né Aí foi ficando Ficando mas tinha cresceu mesmo Ele nasceu Dentro da casa de Batuque Literalmente Aí depois Trinta e Trinta e dois anos atrás Eu Também quase nasci dentro da casa de Batuque Né E E E aí Foi seguindo aquilo ali até os meus quinze anos Né Que foi a primeira Então foi a primeira religião praticamente Depois Me batizaram na católica Né Antes Quando eu nasci batizando na católica Minha religião mesmo de primeira era O Batuque Né E Então Nesses quinze Dentro dos meus Zero Ano até os meus quinze Né Eu Vivia Numa casa de Batuque Literalmente Eu tinha essa minha casa que eu moro Essa aqui né Mas Frequentava assiduamente A casa de Batuque da A terreira de De candomblé Que a minha avó frequentava Minha avó teve uns Vinte Uns Não Vinte Não Teve uns quarenta e cinco anos Na época Uns quarenta e cinco anos Dentro da Da religião né De Batuque De candomblé Eu Embora Eu não sei se Batuque Não é a mesma coisa Mas É Que vários estados Dão outro nome né E aí Mas Vulgar Vulgarmente Conhecida como Casa de Encosto Vamos então Nomear Casa de Encosto Porque né A maioria conhece Isso Mas Lembrando que Mesmo que eu não acredite E Algumas vezes Obrigatoriamente Eu vou ter que falar Obrigatoriamente por causa É o que eu vi Né Eu não vou responder nada E Vou falar mal Mas não é perseguição É só pra Entendeu E Né E eu preciso falar isso Né E E E aí Aí Minha avó tava Quarenta e cinco anos né Nisso aí já quase Mãe de santo né E E E aí que tá o negócio O primeiro O primeiro erro Que eu vejo nisso Por que que chamam O dono lá Que faz as obrigação E Já dizem É obrigada a fazer né Que é obrigação Né O O O certo seria Oferenda Né O É Oferenda O O pai de santo Se chama pai de santo Então Ele Praticamente é o deus Né Se tu olhar bem Por que que é pai de santo E Então a filha de santo Não pode ser Se Se dirigir aos santos Como pais Né Como eles dizem Orixás Meus pais Teria que ser meus irmãos Porque se ela Se o pai de santo É pai de santo E a filha de santo Né É Filha de santo Então Então os santos não são pais São irmãos Né Uma coisa bem Complicada É bem Isso aí o pessoal não vê Esses detalhezinhos Que eu queria passar Para vocês Entendeu E E O pessoal não vê Não se toca nisso Né Né E E E aí Eu cheguei lá Né E aí Cheguei lá já Nasci lá né E aí eu peguei E Comecei a analisar Que eu sempre tive essa Esse negócio assim de Nunca ir na primeira vez Nunca assim tipo As pessoas me falam tal coisa Tipo É A terra é redonda E eu Será que a terra é redonda mesmo Eu vou pesquisar Eu não fico aqui Entendeu Até o Eu É uma desconfiança que eu tenho Sei lá É uma coisa minha Né Primeira coisa foi isso aí É Por que que chamo pai de santo Sendo que Teria que ser o que Irmão de santo Né Uma coisa Analise isso Pai de santo Né E Né E E aí eu Comecei a notar Né E aí eu vi Como Eu já era Filho da casa Né Praticamente Eu peguei E fui Né Quando Comecei a analisar Aí um dia minha mãe Chegou Pra Jogar Cartas Se não me engano E eu parei atrás Do Da mãe de santo Ou da Sei lá Como é que eu posso me dirigir Né A Pessoa lá responsável Pelo Pela casa E aí Né E eu quieto ali escutando Né E a minha mãe Só que antes disso Pra vocês terem uma ideia A A A Dona da casa Batuqueira Né Como é que eu posso me dizer Se mãe de santo é errado Como é que eu posso dizer A Batuqueira Dona da casa Que Sabia tudo da vida da minha mãe Né De mim Né Vivia lá Né E Né E aí ela jogou E ela dizia ali que eu ia rodar no colégio Que eu tinha que estudar mais Que a minha mãe tinha que Ser É Ser uma mãe mais presente Porque né Minha mãe era separada E Vivia trabalhando Quando eu vivia via lá na casa Né E E E que na época aliás Antes da separação Que na época A minha mãe A minha mãe Meu pai ia fazer uma viagem com a minha mãe E comigo Para a praia Naquela era da operação Wolfinho Operação Salva a vida Era brigadiano Era brigadiano Mas nesse No verão eles Iam Até hoje fazem Eles iam para As praias E Podiam levar a família O meu pai também era Batuqueira Né Irmão de santo Filho de santo né Vamos no modo tradicional No modo errado mesmo Era Filho de santo Dessa 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 mulher E ele disse E ela disse que E E Nesse ano meu pai Se separou por Na minha mãe por traição E aí Né Traição que eu digo Arrumou outra pessoa E Separou E aí Ela disse assim ó Vocês não vão para a praia Para dando aqui no Nas cartas Vocês não pode viajar Porque Lá vai acontecer uma tragédia Claro Minha mãe achou que era comigo Mas não Ela A Batuqueira sabia que se a minha mãe Fosse para a praia Lá para Viajar Com Comigo meu pai Ela ia ver que o meu pai Estava Traindo ela Né E Tanto foi que depois Isso aí foi Foi verdade Né Aí a minha mãe não foi para a praia Tanto que Quando meu pai chegou Ele disse que ia se separar Porque tinha arrumado outra Bom E aí eu comecei a analisar também Né E eu Comecei a analisar Isso aí E toda vez que a mãe ia lá A Batuqueira falava isso Falava Né Que eu tava mal Que eu tava ruim Que eu Que a mãe tinha que ser mais Uma mãe mais presente Para a minha educação As coisas todas Né E a minha mãe Acreditava E eu analisava Mas isso aí Ninguém Precisa falar Isso aí é só a minha mãe pegar E eu posso falar para a minha mãe Não preciso jogar Não preciso pagar Para ver Né E aí Falei para a minha mãe Mãe essa mulher Tá falando tudo isso Que a gente já sabe Que só tem que estar mais em casa Que só tem que Que eu vou rodar Porque eu não gosto de estudar Porque isso aquilo né É só isso que ela fala Né E E E a mãe eu falei É mesmo Eu já anotei isso aí Mas a minha mãe É muito Mente fechada né Qualquer coisa Que fala para ela acredita E aí nós saímos Passado um tempo aí Fui para o espiritismo Né Mas isso é um outro assunto Para outro vídeo Fui para o espiritismo Aí a minha mãe Sempre com aquele negócio Porque nasceu dentro daquilo ali Eu preciso Eu preciso Tá dando tudo errado Eu preciso passar uns pacotes Eu preciso Matar umas galinhas Eu preciso Falar A Fazer Obrigação com meus pais Com os orixás Não sei o que E eu Mãe isso aí é fria Mãe isso aí Não vai Aí ela falou Não A mulher lá sabe tudo da nossa vida Não é Falei para ela Aí eu falei para ela Mãe Só pega assim ó Não vai nela lá Vai no outro Que não nós conheça Né E aí se Ele falar Tudo que a gente Que a gente Sabe Mas sem ele saber Que a gente Tipo assim Uma pessoa que não conhece nada da gente Lá do outro lado da cidade Minha mãe foi E eu fui com ela Mas eu sempre na Na dúvida Cheguei lá E aí o Aí era um homem Aí o pai de santo Sentou com a mãe Né Sentou comigo Perguntou o que a gente vai fazer lá Ele era vidente Né Só para vocês terem uma ideia Ele era vidente Não lembro o nome dele E se eu lembrasse eu falaria aqui Sem medo nenhum E aí ele Pegou e Era vidente Vidente Não era esse nome Mas se fosse eu falava Vidente Paulo Ah Estava escrito lá na parque Vidente Paulo É Lê 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 o futuro Né Bom Esse é vidente Não precisa Né Chegamos lá O cara sentou com a mãe Sentou comigo Né Numa mesa né Valeu as cartas Achei que ia jogar Um troco Uma canastra Né E Pediu para a mãe cortar Cortar que é o Pegar o do bolinho E dividir em dois Né E aí Antes de virar as cartas Ele perguntou Fez uma Tipo uma entrevista Subliminalmente Com a mãe Falou assim Minha filha Estava chamar as Filha e filha Minha filha São carente de filha Eu acho Minha filha Eu vejo Teu semblante Caído O que houve Não sei Né E eu E eu Começando analisar Aquilo ali Mais quieto Na minha Eu começo a analisar E a mãe Eu falo Pois é Eu estou meio doente Meu filho está aqui Assim Né E Ele Bom Vamos jogar agora Depois de uma breve entrevista Vamos jogar agora Ah Eu vejo aqui nas cartas Que você Vai passar por um Minha mãe estava com Problema de Cálculo na vesícula Na pedra Na vesícula Né Vejo que você vai passar por uma Interversão cirúrgica E eu Mas a mamãe Acabou de falar para ele Que ela ia fazer uma cirurgia Desculpa gente Por esse corte Olha aqui quem apareceu Olha Foi só falar nela Ela apareceu Hoje está sem roupa Está calor Olha o tamanho que ela está Ela cresceu Está com três quilos Para quieta Cada vez mais impossível E como eu estava falando Minha mãe acabou de dizer Para o batuqueiro Para o vidente Que era pai de santo Que era pai de santo Que ia fazer uma cirurgia Na vesícula Né E E cada coisa que ele foi falando Foi dando a ordem Que a gente tinha feito Na entrevista antes E Eu pensei Se ele era vidente Por que ele perguntou Na primeira vez O que você está fazendo aqui Estranho né Se o cara é vidente Ele prevê Né E Eu falei para a mãe Não é Aí ele saiu Não sei o que foi Ah foi pegar o troco E eu falei Mãe você vai pagar esse cara Ele falou tudo aquilo Que a senhora falou Pela entrevista E ela É não mas ele falou umas coisas Que eu também não falei para ele Mãe é tudo jogo de palavra Né Tudo jogo de palavra Né E isso cada vez E cada vez mais Que eu analiso esse negócio Tanto para o pastor Como para Para Tem pastor vidente Né E como para Vai de santo Cartomante Essas coisas aí Eu vejo que é tudo um jogo de palavra Eu chamo jogo de palavra Né Tem aqui Santa Maria Aqui no 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 meu bairro Um pastor Vidente Não Ele não é vidente Ele é Como é que é um pastor Que faz revelação Só que Tem um detalhezinho Que as pessoas não conseguem ver O pai dele Vende Revista por catálogo Né Tem uma baita clientela Aqui Né Vende Jiquiti Vende Hermes Que agora não tem mais É outro nome É Vende Avon Né E é um baita de um fofoqueiro Né E ele sabe tudo da vida dos clientes dele E a maioria dos clientes dele Do pai do pai desse batuqueiro Vão na sessão Batuqueiro Vão no pastor Vão lá na igreja dele E ele começa a dar revelação Tudo baseado naquela Na 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 naquilo que o pai dele consegue descobrir das pessoas As pessoas E as pessoas não se dão conta disso Por isso que eu digo É tudo uma questão de palavra Se você e se você analisa Se tu né Se vocês analisarem um negócio Mais ou menos assim ó É Pode ser padre Pode ser pastor Pode ser o que for O batuqueiro O batuqueiro Eles vão chegar Para Não precisa contar A A vida em vocês Mas Se você chegar Na na frente do Eu e ele dizer assim para ti Você tá passando por uma vida Você tá passando por uma dificuldade na sua vida financeira Mas Lá no futuro Né Daqui um tempo Vai melhorar as coisas Gente Quem é que não tá passando por uma Crise financeira E que lá no futuro vai melhorar Né Você tá com um problema na sua família No seu casamento Qual é o casamento não tem problema Ou uma briguinha de nada Mas Mesmo que tu tenha discutido Hoje de manhã com teu marido Ou com tua esposa E ver um desses charlatão de tarde Aquele Aquela discussãozinha Aquela Coisinha besta Ele vai falar Você tá passando por um problema na sua Vida No seu casamento É Eu tô mesmo Briguei hoje com meu esposo Mas aquilo ali vai Crescer entendeu Porque psicologia amanhã vai crescer Né Então gente A gente não caia nessas aí Né Não tô falando pra vocês não ir Vocês vão Mas Façam teste Vão Procurem Um Essas pessoas Mas Não fale nada Sua vida Entendeu Não conte a sua vida antes Pra eles Não Não faça o cara entrevista antes Pra ver se a pessoa é Vai mesmo bater com O que ela fala vai bater com o que você sabe Né É muito fácil chegar lá e dizer que tá passando por um Uma crise Sendo que E qualquer que não tá passando por crise hoje Né Mas só pra terminar Só pra terminar É Tinha um vizinho meu Que era metido a A vidente Isso há cinco anos atrás E aí a minha avó falou que o meu tio tava ruim no hospital Né E esse meu vizinho falou Na cara da avó na minha frente Eu 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 Depois ele sumiu Aconteceu um problema aqui na Grave aqui Com ele e outro né E aí ele desapareceu Né Desapareceu Né Desapareceu, modo de dizer Se mudou e Né E E E É bom que ele nem vem aqui no bairro se não Tão querendo a cabeça dele Né Mas isso aí é uma outra história E aí ele E aí ele Disse assim pra minha avó Não só não se preocupe que eu tô vendo que o seu filho vai sair do hospital Vai sair bem De fato ele saiu Saiu bem morto Né Faz cinco anos que ele morreu Né E E Cara ele usou isso como uma evidência né E E Então não dá pra acreditar nessas coisas Vão na Nessas coisas Frequente Né Quem acredita acredita mas Analisem Olhem Tente enxergar o que vocês não conseguem ver Que vocês não estão vendo Porque tem coisa errada aí Entendeu É O sistema religioso é errado Entendeu E bom gente eu vou ficar por aqui porque Que A aluna né Fez uma bagunça lá na cozinha Né Pegou Um rolo de papel Toalha e Rasgou tudo Eu vou ter que irá limpar Mas é isso aí gente Então analisem O que eu digo Não caia de primeira Não caia de Não caia de Vão que vocês vão ver que tem erro Tanto na protestante Como no Toda Toda O sistema religioso está errado Né E o próximo vídeo O próximo vídeo falando sobre religião Eu vou trazer o espiritismo Que eu também frequentei Bom Eu falei da protestante Que a Que a Evangélica Falei do Batuque Da religião afrodescendente Que foi a minha primeira religião E vou Não estou seguindo uma ordem De vídeo Mas a ordem que eu estou falando Primeiro foi a religião afrodescendente A religião afrodescendente Depois O espiritismo Que no próximo vídeo eu vou trazer o espiritismo Vai ser um vídeo curto né Porque eu tive uma breve passagem pelo espiritismo Né Então Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até mais gente